...município, eu somo aqui com a personalidade Valdir Pereira dos Santos, popular como Valdir Rio Branco, fazendo parte desse crescimento, pioneiro do município de Nova Bandeirante. Valdir, o que levou sair do Paraná há 25 anos escolheu o município de Nova Bandeirante morar? Como foi essa transferência de estado? Bom dia! Bom dia! 20 anos atrás, quando eu dei pra cá em 1991, o que buscou a gente cidadão vindo com uma cruz pra essa terra aqui? E as condições que a gente quer melhorar a nossa vida, a vida da nossa família, e isso trouxe não só a mim, como a maioria que estão aqui hoje pra fazer esse movimento no nosso município. Você entende que valeu a pena o poderio e a sua família escolher o lugar certo pra você morar? Com certeza! Sou apaixonado por esse lugar. Tá certo! Valdir, qual foi a sua primeira atividade profissional no município da Nova Bandeirante? A primeira atividade foi compra de café. Comprei café por vários anos, então a minha primeira atividade foi uma participação junto com as agricultoras do nosso município. Tá certo! E como se entrou na política? Eu não gostava nem de ouvir falar de política, apesar que tudo na vida é política. Foi por acaso levado por um amigo, e aí mais companheiro, que achou que o nome da gente serviria pra ser um candidato, e tanto que a gente tem esse resbalto da população e é o prefeito da cidade. Como é ser prefeito hoje num município pequeno com o Nova Bandeirante, você que chegou, como eu, um rapaz jovem ainda, mas chegou bem jovem no município, de repente se depara com administrando um município desse tamanho, cuidando da cidade. Você esperava isso, Valdir? Valeu! A gente que inicio pra cá não veio pra ver mexer com vida política, como eu disse, a gente nunca passou pela cabeça de ser prefeito, vereador, qualquer coisa nesse sentido, mas o crescimento da cidade, o crescimento, graças a Deus, da gente como pessoa e família, a gente foi crescendo e fez a cidade hoje, esse prefeito, um crescimento muito grande. Então não é fácil você dar mais de mil quilômetros a uma capital de estado, você ter 200 quilômetros de estradas ainda de chão, pontes de madeiras, maquinários que ainda estão deficitários, mas a gente sabe que a gente deu uma participação, uma ajuda do governo do estado, que essa menina já está muito grande, tanto que eu posso dizer que a gente vai receber os maquinários agora, no meio de fevereiro, e isso vai ser muito bom, que vai ser um alento pra nossa população. Eu, quero dizer com você, nunca me arrependo daquilo que faço quando a gente faz por amor, por carinho. Então não me arrependo nem um minuto de estar à frente da prefeitura de Nova Bandeirantes, junto com a população nas decisões de luz. Bandeirantes, quais são as novidades para 2010? Eu sei que isso só depende de você, depende de convênio, depende de emenda, depende de uma certa questão. É, falou. 2010 é um ano que eu acredito e tenho certeza que será muito bom pra Bandeirantes. De que forma? Temos já vários convênios assinados, como o convênio do estado, como o água no Paraíba do Norte, como o viveiro, o asfalto, praças, e a gente, então, diante disso, convênio do maquinário, diante disso aí, expansão da água também, diante dessa formulação de cores que uma puxa a outra, de um segmento de madeira, pecuária muito grande, que está saindo, eu acredito que pro município, pra cidade de Bandeirantes, até o dia 31 de dezembro de 2010, vai ser uma reformulação quase total nessa nossa cidade. Como é parceiro e governador, tem sempre olhado pra você, pra sua cidade, que reivindicação você pediria, ou se dava pedir mais alguma coisa pra ele, nesse momento? É, eu sempre que estou lá, faço sempre a reivindicação, não pra mim, pra mim, o meu povo, pra minha cidade, com certeza, sempre pedindo a ele, que a gente encontre sempre esse apoio, que tenha encontrado, com certeza, continuaremos encontrando, na pessoa do governador, do vice-governador, que a gente possa conduzir esse município, como eu disse, tão distante. É um mundo que eu pedi, sempre estarei pedindo algo mais, sempre há uma novidade a pedir pro município, com certeza. É, o senhor sabe que, o Mauro Badeirantes é um município jovem, então tem muitas pessoas jovens, o que que o prefeito visualiza pra 2010, ajuda a juventude, no que tange a esporte, algo, pra juventude, porque aqui você vê que não tem muita opção, é meio longe e tal, aí fica baseado tudo no município. Eu tenho certeza, como tem cinco filhos, se preocupam com muitos jovens no município de Nova Badeirantes. Galera, com certeza, a gente está visualizando a parte esportiva, começando desde as crianças da pré-infância ali, aos mais adultos, com vários campeonatos, várias modalidades de esporte, não só o salão, e o futebol de campo, como o vôlei de areia, atletismo, a gente então tem a grande preocupação de estar aqui no município, muito grande, de participar, não só dentro da célula Bandeirantes, mas sim no Japuranã, no Paraíso, nos outros apartamentos, na parte esportiva, eu posso dizer pra você, agora, sendo feito esse ministério, vai ser muito bom, e eu vivo a esporte, eu sou um esporte que está nato, então, estarei integrado ao esporte, com você. Então, por ser um esporte que está nato, como você vê a Copa do Mundo 2014, subsede no Guiabá? Eu fico muito contente, que, como tu sabe, eu sou paranaense, mas já sou Mato Grossense, do coração, já tenho filhos nascidos no Mato Grosso, netos nascidos no Mato Grosso, e com certeza, em 2014,